Peça a Deus Que os dias terminem Com os braços cansados E que a sorte só queira Estar ao teu lado Que a dor não me assombre Nem me cause desveno Peça a Deus Sete, Taranga, Parabrama Muro, Xotama, Parabrama Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Namaga Peça a Deus Que nos mande do céu Muita sabedoria Um amor verdadeiro Que ninguém passe fome Um abraço de irmão Que vivamos em paz Que terminem as guerras E também a pobreza Encontrar alegrias Entre tanta tristeza Que a luz ilumine As almas perdidas E é um futuro melhor Sete, Taranga, Parabrama Muro, Xotama, Paramatma Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Namaga Jiri, Vagabati, Namaha Jiri, Vagabati, Namaha Sete, Taranga, Parabrama Muro, Xotama, Paramatma Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Sameda Jiri, Vagabati, Namaha Jiri, Vagabati, Sameda 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 Sim, sim, sim